E no programa do Sócio Especial da próxima semana, Sérgio Lobo recebe no estúdio o grande Zagalo para comemorar os 80 anos dessa lenda viva do futebol. Dia 9 de agosto, não perca e envia suas perguntas para ele pelo site www.sociopremier.com.br Você viu ali a falta sofrida pelo Elias. Ele mesmo está ajeitando para a cobrança. Aí bola para a área do Botafogo. Elias preparou, mandou para a área e o toque! Gol do Figueirense! Gol do zagueiro Edson Silva! 17 minutos, primeiro tempo de jogo! A falta cobrada pelo Elias em direção ao gol. Subiu Edson Silva! A bola ainda tocou no Jefferson e foi para a rede. O Figueirense faz 1 a 0 no Botafogo com 17 minutos. Seis vezes o Botafogo finalizou três. Pênalti para o Figueirense! O árbitro marcou pênalti do zagueiro Antônio Carlos para cima do Júlio César! Será? Aos 38 minutos, veja aí a repetição! Ele faz a jogada! Foi não! E aí, Ricardo? Foi não! Que impressão que o Júlio se joga! Impressão que eu tenho daqui! Estou crucificando o árbitro! Nós estamos em dúvida ainda com o replay, né? Não tem impressão que não! Não, foi não! Ele se jogou! Cartão amarelo para o Renato, por reclamação! E o Figueirense pode aumentar a vantagem para cima do Botafogo! De pênalti! O Júlio César vai para a cobrança! 39 minutos! Reclamação ali dos jogadores do Botafogo! E o Júlio César vai para a cobrança! Júlio César contra o Jefferson! Aí o Júlio no detalhe para você, autorizado! Partiu para a bola, bateu! Gol! Do Figueirense! Júlio César cobrando o pênalti aos 39 minutos! Aumenta a vantagem do Figueirense! E os jogadores do Botafogo partem para cima do árbitro! Aí o Júlio César comemorando seu primeiro gol pelo Figueirense! E a repetição da cobrança foi no canto certo o Jefferson! A bola passou por baixo do goleiro do Botafogo! Dois, Figueirense e zero, Botafogo! Ricardo! O Jefferson foi no canto certinho, que a bola é muito mais rápida, por mais que você vá no canto, às vezes não dá! O Júlio César não tem culpa de não ter sido falta, de ter sido o pênalti! Foi lá, bateu, fez o gol! Dois a zero para o Figueirense! Um placar para quem pode terminar o primeiro tempo virar assim! Bastante, não tranquilo, mas cômodo, né?